Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o programa Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando com a apresentação do seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que hoje vamos conversar, bater um papo, vamos falar da palavra de Deus, vamos falar da palavra de vida que gera vida na sua vida, que Deus seja glorificado, louvado, exaltado pelo seu grande poder, seu grande nome, Ele nos dá vida, Ele cuida de todos nós, palavra que gera vida, a palavra que tem valor em nossa vida, é a palavra de Deus. Às vezes nós passamos por tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantos problemas da nossa vida que não sabemos o que fazer e em meio de toda esta turbulência, todos estes problemas, todos estes fatos, estas coisas que podem acontecer em nossas vidas, principalmente justamente agora nos tempos de 2021, nosso tempo, o tempo que estamos vivendo, ficamos às vezes desesperados, depressivos, não sabemos onde está o caminho para que nós possamos nos libertar, para que nós possamos nos libertar destes problemas e a nossa vida fica em confusão e nós às vezes não sabemos o que nós precisamos, se precisamos de dinheiro, de um afeto, de um carinho, de uma palavra que nos leva nosso moral, nos levante nossa cabeça, nosso astral, para que nós possamos continuar essa jornada que está tão difícil em nossa vida, mas às vezes uma palavra de vida, às vezes não é dinheiro, não é você e sair para se divertir, para que todos os teus problemas sejam acabados, que não vai acabar, mas às vezes um amigo, um parente, uma pessoa bem próxima ou até distante vem até você e traz uma palavra de consolo para a sua vida e você em seu coração, você se anima, você fica feliz com aquela palavra que vale muito mais do que dinheiro, não é dinheiro, não é dinheiro que você está precisando, você está precisando de uma palavra de esperança em sua vida, o que é a palavra de esperança que entra dentro do seu coração, se no momento você está em aflição, está desesperado, justamente todas as coisas que eu falarei, justamente pelo motivo do qual nós estamos passando, em meio a turbulências, em meio a covid, em meio anjo da morte passeando por todo mundo e as coisas não mudam, estão ficando difíceis, remédios, vacinas, cientistas, hospitais com muitas pessoas e o sistema hoje é esse, nós temos que aprender a viver com isso, com máscaras, álcool gel, distanciamento social, às vezes nosso próprio parente, a gente não pode nem cumprimentar, nem abraçá-lo, temos que manter distanciamento, o sistema meio confuso, meio turbulento, o que nos conforta é a palavra de Deus, que Deus ele cuida de todos nós, Deus ele, o seu amor é imenso com todos os seus filhos, a vida é a primeira palavra de Deus, a vida é a primeira palavra de Deus e a Bíblia é a segunda palavra de Deus, que vem iluminar o nosso coração, que vem iluminar o nosso coração, nosso ser, Deus tudo havia feito e tudo era muito bom, conforme diz a palavra de Deus em Gênesis 1, 31, os céus e a glória proclamam, de Deus o firmamento anuncia a obra das suas mãos, o dia transmite o dia, a mensagem é para o seu coração, o universo, a vida existe em todo ser, o criador do ser humano, ele nos ama, é Deus que nos criou, soprou em nossas narinas e nos tornamos almas viventes, Deus não abandona o homem, porque ele cuida de nós, ele nos dá a vida eterna, a felicidade perfeita, Deus sente compaixão pelo seu ser humano, Deus sente compaixão, Deus é amor, Deus ele, ele se dobra para amar o ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, esse é o verdadeiro amor, para o qual Deus tem por cada um de nós, imagina, Deus enviou o seu único filho para este mundo, para morrer, para nos salvar, Deus ele tem um amor imenso por você, por mim, por cada um de nós, Deus não quer ver o nosso sofrimento, você é falho, você é imperfeito, e se aproxima de Deus com ternura, para que Deus possa te abençoar, e você fica esperando a palavra, esperando a vida, esperando que aquele sofrimento que você está passando, para que aquele problema seja exterminado, seja eliminado da sua vida, você pede a Deus, fala comigo Senhor, fala no meu coração, escuta o meu clamor, escuta a minha voz Senhor, e o olhar de Deus sobre você, Ele escuta a sua presença, quando você está orando, você escuta a voz do Senhor, daí, sai a oração perfeita, essencial, para que você possa buscar a Deus, buscar ao Senhor, nosso Deus, para que Deus possa te ajudar, nesses momentos difíceis, como eu estava falando, a palavra de esperança, o que é a palavra de esperança? A palavra de esperança é uma luz no fim do túnel para você, esta palavra não vai servir para outra pessoa, só vai servir para você, aquela luzinha que está lá no fundo do túnel, ela que vai brilhando, 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 até chegar até você, e o milagre vai acontecer na sua vida, Deus, Ele nos abençoa, dia a dia, cada dia, palavra de vida, palavra que gera vida, na sua vida, palavra de outros, não importa, vai aliviar, mas não é salvação, mas a palavra de Deus, ela te salva, ela tem poder, para te libertar de todos os teus problemas, de todas as aflições, de todas as depressões, de todo o mau sentimento que você possa estar sentindo, agora, nesse momento, é Deus que vai tratar deste problema, com você, mediante você dobrar os seus joelhos, e clamar, pedir a Deus, para que Deus te ajude, nesse momento, o Espírito de Deus, está junto com você, na medida que você dobra os joelhos, nos aproximamos de Deus, em oração, pedimos a Deus, que nos conduza, para que nós não nos perdemos, não ficaremos perdidos, vamos meditar, usar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, para que Deus possa nos ajudar, pensem, orem, busquem a Deus, sintam a presença de Deus, e fala, fala a palavra de Deus, que nós estaremos, juntos, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, e com Deus, sintam e façam, como nós queremos, estaremos, bem pertos, do Senhor, nosso Deus, Deus, o Espírito do Senhor, habita em nós, a Bíblia nos ajuda, a palavra de Deus, nos ajuda no amor, na acolhida, no perdão, na ternura, no carinho, na solidariedade, na atitude, em favor da justiça, e da paz, da defesa da vida, da nossa vida, vida gerando vida, e da nossa vida humana, digna, para que todos e todas, respeitem-nos, como servos de Deus, como filho de Deus, como cristãos, no qual nos dobramos, mediante a presença de Jesus Cristo, e aceitamos Ele, como Senhor e Salvador, na nossa vida, na medida que nós oramos, desperta em nós, a luz de Deus, que ilumina, impulsiona, a nossa vida, no qual, lemos e oramos, meditamos e falando-nos a palavra, que agrada o coração de Deus, oração preferencial, oremos também pelo nosso próximo, pelas pessoas que tanto necessitam, a primeira palavra que nós teremos que falar, para nós, para buscarmos a nossa felicidade, mas não podemos esquecer, de todos os nossos irmãos, o céu está acima da terra, assim, os caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os projetos estão acima dos vossos projetos, os projetos de Deus, para a sua vida, estão acima dos seus, da mesma forma como a chuva, a neve, que caem do céu, e não voltam para lá, sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda, e fazendo germinar, a fim de produzir sementes, no qual até eu, gente, eu mesmo, já, hoje mesmo, já mexi com as minhas plantas, aí, que glória, glória a Deus, agradeço ao Senhor nosso Deus, por me dar este, este prazer, né, este amor que eu tenho também, pelas coisas da natureza, que foi Deus que criou, foi Deus que criou a semente, Deus criou tudo, para germinar e crescer frutos, para o ser humano se alimentar, para o semeador, e o alimento, para quem precisa comer, o semeador precisa da semente, assim acontece também, com a palavra de Deus, em nossas vidas, ela não volta para nós, quando oramos, quando as orações dos justos estão junto, no trono do Senhor, a palavra não volta, quando você ora, a palavra vai direto para o trono de Deus, e a palavra não volta, sem ter produzido efeito, sem ter realizado, o que você pediu, às vezes, demora um pouquinho, porque o tempo é de Deus, mas, tudo é cumprido sim, a nossa missão, é sucesso, no qual, a palavra de Deus nos diz, o antigo testamento, fala tantas coisas, tantas palavras, que nos levantam a nossa cabeça, o nosso astral, imaginem o novo testamento, palavras que confortam nós, nos confortam, meu Deus, como é maravilhoso poder ouvir a palavra de Deus, ouvir que Deus, Ele nos abençoa cada dia, vida, meu amado irmão, vida, palavra de vida, que gera vida, você tem que entender os momentos, que estamos passando, está difícil, né, você entende os momentos, que nós estamos passando, nós estamos em junho, de 2021, quantos problemas, quantos acontecimentos, quantas coisas, mas entenda, Deus está no comando, Deus está no controle de tudo, Deus, Ele não quer ver o teu mal, Deus quer que você continue vivo, Deus quer te dar a vida, a palavra de Deus nos conforta, nos alimenta, a vida é uma dádiva de Deus, um bem muito precioso, é a sua vida para Deus, Deus é fonte de toda a vida, e sem Ele estamos perdidos, muitos vão por atalhos, outros caminhos, mas entenda, Deus é vida, essencialmente, vida para todos nós, por causa do pecado, muitos se perderam e mortos estão, nossa vida aqui na terra é limitada, um dia vamos estar juntos com o Senhor Jesus Cristo na glória, mas Jesus veio para também nos libertar do poder da morte, oferecendo a possibilidade de vida eterna, a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia também nos dá muitos conselhos práticos para viver nossas vidas, melhor maneira possível, da melhor maneira possível, a vida nova em Jesus Cristo, a vida nova em Jesus Cristo, Jesus Cristo, ela se caracteriza pelo amor, pela bondade e pelo perdão, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, está dado o recado, João 14, 6, não existe atalhos para chegar até Deus, não existem outros caminhos, muitos vão por caminhos errados, por criação de homens, caminhos criados por homens que não levam a Deus, não adianta, você não consegue, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é a palavra, como eu disse para você, é a palavra de esperança, é a palavra de Deus, é a luz no fim do túnel, você está com problemas e você vai por outros atalhos, outros deuses, outras imagens, por outras coisas que não veem, não cheiram, são constituídas por mãos humanas, que as pessoas se enganam, é um evangelho enganoso, que engana o povo, que diz que vai para Deus, mas não vai, o único caminho que te leva a Deus é Jesus Cristo, foi Ele que morreu na cruz do Calvário, pelos seus pecados, para te dar a vida eterna, curar as suas enfermidades, perdoar os seus pecados, Jesus ali, fazia seus milagres, quando estava junto com seus discípulos, com a multidão que ia para ouvir a palavra de vida, a palavra de vida que gera vida através da boca do Senhor Jesus Cristo, palavra vida, e muitos o seguiam, muitos iam, onde Jesus está ali, está lá, está acolá, e a multidão ia para ouvir a palavra de vida, a palavra que gera milagres, a palavra que pode solucionar o problema que você está vivendo hoje, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus, não vão por atalhos que não vai resolver, às vezes você recebe o milagre de Deus, você coloca esse milagre como se fosse outro que tivesse feito esse milagre em sua vida, o único que tem poder para fazer milagres, é só Deus, só Deus que pode fazer o milagre na sua vida, hoje, um dia especial, uma palavra de vida que gera vida, eu quero dar esse título para essa mensagem, a palavra de vida que gera vida, Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a vida, só ele que entregou sua vida por cada um de nós, mas ele ressuscitou, está vivo, ele está vivo, olhando por nós, nos perdoando dos nossos pecados que cometemos demais, fazemos tantas coisas erradas, mediante a presença de Deus, mas o seu amor imenso por cada um de nós, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, uma maneira imensa, que deu o seu filho unigênito, no qual o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo, todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não seja exterminado, mas tenha a vida eterna, se a promessa de Deus é a vida eterna, para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida, que oram, buscam a Deus, tenham o seu coração sincero, obedecem as suas leis, os seus mandamentos, procuram ser santo conforme o Senhor pede, serem santo assim como eu sou santo, diz a palavra de Deus em nossas vidas, essa palavra está em João 3,16, que todos os evangélicos conhecem, todos os católicos conhecem essa palavra, então, e muitas outras, outras religiões também, que professam o cristianismo, que dobrem os seus joelhos perante a presença de Deus, são multidões no céu, no céu são multidões como a areia do mar, tantos como a areia do mar, são os salvos por Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, são Ele que tem o poder de nos salvar, são Jesus Cristo, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego de vida do homem, e o homem se tornou alma vivente, foi assim que você foi criado por Deus, você é criatura de Deus, você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é escravo, você tem que obedecer ao seu mestre, você tem que cumprir a palavra que Deus nos diz, e Ele com tanto amor nos tornou filhos, filhos, somos filhos de Deus, Deus, Gênesis 2, 7, ensina-nos Senhor nosso Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, Salmos 90, 12, Ó Senhor, ó meu Deus, ó Deus Todo-Poderoso, olhai para o nosso Brasil, para todas as pessoas que, neste momento, encontram o Senhor acamado, enfermo nos hospitais, extermina Deus Poderoso, esse maldito vírus da vinda das pessoas, dá-lhe paz, extermina, queima, manda para o fogo, para o inferno, esse maldito vírus, para que as pessoas possam voltar a trabalhar, para ter o seu alimento, seu sustento em suas casas, ó Deus, são dias tristes, Meu Deus, entrai, Senhor, com a sua providência na vida de todos, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus poderoso, nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no qual enviou o Espírito Santo, para que possa cuidar de cada um de nós, É o momento, Senhor, de estarmos na Tua presença, Te buscando, orando, Ó Deus, abençoa a vida, a minha vida, abençoa a vida dos nossos irmãos, que neste momento, mediante toda esta preocupação, todo este problema, mas ainda, dadas por Ti, Senhor, a força que vem de Ti, nós temos possibilidades de dobrarmos os nossos joelhos na Tua presença, Ó Senhor, Senhor, nosso Deus, Tu, Tu, Senhor, criastes o íntimo do meu ser, e me descistes no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizestes de modo especial, e admirável, assim como fizestes também, a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me ouvindo, família brasileira, ó Deus, as Tuas obras, são maravilhosas, digo isso, com convicção, meu Deus, meus ossos, não, estavam, escondidos, de Ti, quando, em secreto, Tu me formastes, quando, em secreto, fui formado, por Ti, e entretecido, como, nas profundezas, da terra, os Teus olhos, viram, o meu embrião, todos os dias, determinados, para mim, foram, escritos, no Teu livro, na Tua palavra, antes, de qualquer deles, existir, muito antes, de você nascer, Deus, já te conhecia, já tinha criado você, conforme diz este salmo, 139, 13, 16, um salmo de vida, como eu disse, a palavra hoje, é vida gerando vida, no qual você, entenda, que Tu fostes, criados, pelo nosso Deus, de tudo, que está acontecendo, neste salmo, 139, 13, 16, entenda, a Tua vida, foi Deus, que te deu, foi Deus, que te deu, Deus, te criou, pois em Ti, está, a fonte da vida, em Deus, está, a fonte da vida, a fonte, das graças, a Tua luz, graças, a Tua luz, meu Deus, Vemos a luz, vemos a luz, salmos, 36, 9, disse-lhe Jesus, eu sou, a ressurreição, e a vida, Jesus, é a ressurreição, e a vida, aquele, que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive, e crê em mim, não morrerá, eternamente, você, crê nisso, palavra de João, 11, 25, 26, então, entenda, tantas passagens, tantas palavras, neste programa, que, eu coloquei um título, de, vida gerando vida, o que, o Senhor Jesus Cristo, nos diz, que Ele, é o caminho, a verdade, e a vida, e agora, Ele nos diz, que Ele, é a ressurreição, e a vida, e tantas passagens, nos diz, que, Jesus Cristo, é a vida, que nos dá a vida, é só Jesus Cristo, só Jesus, não existe, outro caminho, portanto, palavras de Jesus, portanto, eu digo, não se preocupem, com a sua própria vida, quanto, ao que comer, quanto, ao que beber, nem com o seu, com o seu próprio corpo, quanto, ao que vestir, não é a vida, mais importante, que a comida, nos diz, uma pergunta, mas também, por outro lado, Ele fala, não é a vida, mais importante, que a comida, e o corpo, são perguntas, mais importante, que a roupa, às vezes, né, meu Deus, mulheres, tem que se cuidar mesmo, se vestir, fica bonita, né, para o seu marido, né, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, os celeiros, contudo, o Pai Celeste, as alimenta, não tem vocês, muito mais valor, do que elas, quem de vocês, por mais, que se preocupe, pode acrescentar, uma hora, ou seja, a sua vida, outras palavras, diz, o que pode acrescentar, um cômodo, um fio de cabelo, não, não, é tudo Deus, que, nos concede, essa graça, essa benicência, do nosso, ser, na nossa vida, é presente de Deus, é milagre, é glória, a glória, de Deus, que resplandece, ele nos abençoa, Mateus 6, 25, 27, são palavras, de vida, que geram, vida, Jesus Cristo, ele, nosso Senhor, filho de Deus, o nosso Deus, ele nos diz, fui crucificado, a palavra de, que nos diz, fui crucificado, aqui já é o discípulo, do Senhor, com Cristo, fui crucificado, com Cristo, assim, já não sou eu, quem vi, mas Cristo, vive em mim, apóstolo Paulo, a vida, que agora, vivo no corpo, viva pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou, por mim, você entende, essa palavra aqui, está em Gálatas, 2, 20, esse apóstolo Paulo, que ele diz, já não sou mais, eu quem vivo, mas, é Cristo, que vive em mim, e ele diz aqui, a vida, que agora, vivo no corpo, vivo pela fé, do Filho de Deus, que me amou, e se entregou, por mim, o que ele quis dizer, que o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, já tinha, morrido na cruz, do Calvário, mas, ele se sentiu, em sua condição, de dizer também, que Cristo, morreu por ele, e se entregou, por mim, o apóstolo Paulo, falando isso, todos nós, hoje, temos, que, falar também, que Jesus Cristo, eu falo, que ele morreu por mim, na cruz do Calvário, no madeiro, e por você, você tem que falar também, que Jesus Cristo, morreu por você, na cruz do Calvário, por isso, ele se entregou, e não, e não deixou, de cumprir, o que o Pai, pediu para ele, com tanto amor, ele fez, por cada um de nós, nós, nós temos, toda, responsabilidade, de louvarmos, adorar, glorificar, a Jesus Cristo, porque ele morreu, na cruz, por nós, nós temos, que falar, essa palavra, Jesus, quando você, for pregar, a palavra de Deus, ele, diga para o seu irmão, olha, Jesus, ele morreu por mim, e ele morreu por você, sejamos gratos, na cruz do Calvário, foi por você, foi por mim, foi por todos nós, pela humanidade, que eu trago, até, são traidores, não querem saber de Deus, não querem saber de Cristo, oh, meu Deus, Galatas 2,20, apóstolo Paulo, nos diz, essa palavra, muitos, gostam, às vezes, de ir por outros caminhos, o caminho do pecado, mas, a palavra de Deus, também nos diz, o salário do pecado, é a morte, mas, o dom, gratuito de Deus, é gratuito, você não precisa, pagar, para ouvir, a palavra de Deus, para ouvir, o Evangelho, para receber, uma cura, de um homem, de Deus, Deus, usa os seus servos, para curar, o dom, gratuito de Deus, é a vida eterna, a vida eterna, mas, não é uma vida vazia, não, é sempre com Cristo, Ele é a vida, a vida eterna, com Cristo, Jesus, nosso Senhor, Romanos, 6, 6,23, então, Ele chamou, a multidão, e os discípulos, e disse, Jesus, quando Ele, pregava, a palavra de Deus, Ele, era cercado, por multidões, hoje, tantos, falsos, profetas, se dizendo, ser o Cristo, tantos, que se dizem, ser o Cristo, furados, não é nada disso, não vai atrás, desses homens, não, viu, Jesus Cristo, quando Ele voltar, você vai ver a trombeta, tocar os anjos do céu, as estruturas do céu, serão abaladas, aí sim, você vai ver Jesus Cristo, e a igreja, subindo, os servos de Deus, os filhos de Deus, aqueles, que foram salvos, subindo, para a glória, para estar junto, com o nosso Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, conforme diz a palavra, em Marcos, 8, 34, 38, nos diz, então, Ele chamou a multidão, e os discípulos, Ele chamou a multidão, e os discípulos, e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, você quer me seguir, você quer vir junto comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, simbolicamente, que Ele diz, e siga-me, pois, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, quem perder a sua vida, por minha causa, e pelo Evangelho, a salvará, nos casos, os missionários, né, que vão pregar a palavra de Deus, muitas das vezes, em lugares que não são aceitos, mas eles não estão nem aí, eles vão e pregam, a palavra de Deus, e esta palavra, fica impetrada, naquele país, e a palavra de Deus, começa a surgir, efeito, mesmo em países, que, não querem saber, da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela rompe, todas as barreiras, e ela é implantada ali, pronto, começou, mas, um povo de Deus, a surgir, por quê? Porque, através da palavra de Deus, os milagres vão acontecer, pois, que adianta, o homem, ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, muitos ricos, muitas pessoas, falar de ricos, só não, mas, muitas pessoas, que tem muito dinheiro, às vezes, elas se preocupam, em construções, em fazer, investir, não, não estão errados, não, investir, muitas coisas, que eles ganham, mais dinheiro ainda, quem tem dinheiro, gera dinheiro também, mas, tudo isso, a pessoa, morre, fica, para a família, brigar, ou, o que o homem, poderia dar, em vez de ajudar, estou falando essa palavra, porque, em vez de, tem tanto, em vez de ajudar, muitas pessoas, que estão precisando, não ajuda, lembra aquela palavra, que o jovem rico, chegou para Jesus, e perguntou, Senhor, o que eu tenho que fazer, para ser salvo, Jesus falou, para ele, vai, vende os teus bens, tudo o que tens, dá aos pobres, depois, vem e segue-me, para aprender, a viver, e assim, será salvo, e irá com Jesus Cristo, mas, ele fez o que, ele virou, as costas, e foi embora, todo o arrependimento, o que acontece hoje, muitas pessoas, tem muito gente, muito, e não ajudam, o próximo, que as vezes, está precisando, está até passando fome, mas não ajuda, tem muitos que ajudam sim, mas tem outros, que não ajudam, o que o homem, poderia dar, em troca, de sua alma, se alguém, se envergonhar, de mim, e das minhas palavras, nesta geração, adúltera, ainda fala assim, se alguém, se envergonhar, de mim, das minhas palavras, você não pode, ter vergonha, de Jesus Cristo, da palavra de Deus, ainda fala, nesta geração, adúltera, o Senhor Jesus Cristo, falava naqueles tempos, Mateus 8, 34, 38, nos tempos, em que Jesus, pregava, a palavra de Deus, para as multidões, e para os seus discípulos, uma geração, adúltera, e pecadora, aquele tempo, já acontecia isso, imagina, os tempos de hoje, o filho, do homem, se envergonhará, dele, quando vier, na glória, de seu pai, com os santos anjos, aquilo que eu falei, quando Jesus voltar, é os santos anjos, tocando as trombetas, as estruturas do céu, serão abaladas, muita coisa, para acontecer, como num piscar de olhos, mas você verá, a presença, de Jesus Cristo, vindo, nas nuvens, de quem vocês, quer amar a vida, a vida maravilhosa, quem de vocês, quer amar a vida, e deseja ver, dias felizes, todos nós, guarde, então, a sua língua do mal, e os seus lábios, na falsidade, não sejam falsos, afaste-se do mal, e faça o bem, busque a paz, com perseverança, Salmos 34, 12 e 14, são palavras de vida, honra teu pai, tua mãe, a fim de que tenhas, vida longa, na terra, e que o Senhor, o teu Deus, te dá, Deus, você tem que honrar, teu pai, tua mãe, respeitar, para que teus dias, sejam multiplicados, na terra, êxodo 20 e 12, é a palavra de Deus, que nos diz, nos alerta, e nos ensina, palavra de vida, que gera vida, então, disse-lhes, cuidado, fiquem, de sobreaviso, contra todo tipo, de ganância, a vida, de um homem, não consiste, na quantidade, dos seus bens, como tinha falado, Lucas 12, 15, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele, depende toda a sua vida, provérbios 4, 23, Senhor, eu guardei a tua palavra, dentro do meu coração, para não pecar, contra ti, guarde a palavra de Deus, dentro do teu coração, não pequem, contra Deus, porque, o juízo virá, a justiça virá, então, adore ao Senhor, sede santo, assim como eu sou, diz o Senhor, esforcem-se, para ter uma vida, tranquila, cuidar dos seus próprios, negócios, trabalhar, com as suas próprias, mãos, como, nós, os instruímos, a fim de que andem, decentemente, aos olhos, do que fora, são de fora, as pessoas veem você, aquele homem é um homem, trabalhador, não é preguiçoso, dependam, não dependam, de ninguém, 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, uma coisa, pedi ao Senhor, e procuro, que eu possa viver, na casa do Senhor, todos os dias, da minha vida, para, para, contemplar, a bondade, do Senhor, e buscar, a sua orientação, no seu templo, Salmo 27, 4, meu amado irmão, meu amado, bom, agora, só mais um minutinho, nós já estamos, chegando, já estamos chegando, ao final do programa, e, já agradeço a você, que ficou comigo, até agora, tá bom, e, que Deus abençoe, demais a sua vida, entenda, faça uma reflexão, na sua vida, ouça esse programa, compartilhe, inscreva-se, nesse canal, me ajuda, e clique no sininho, aí, nesse sininho, aí, que você está vendo, aí, para me ajudar, que glória, Deus, Ele nos ama, com o seu amor imenso, né, mas, entenda, que, a palavra de Deus, ela, a palavra de Jesus Cristo, é poderosa, em nossa vida, o mundo, que nós estamos, passando hoje, vou falar de hoje, de agora, junho de 2021, né, eu sempre falo, essa palavra, que está em João 10, 10, né, muitas pessoas, usam essa palavra, mas é uma palavra vida, como eu disse, Jesus Cristo, com suas palavras, Ele nos dizia, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e tantos outros, passagens, tudo, Ele falava de vida, 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 eu sou a vida, assim, diz Jesus Cristo, e nós cremos, na palavra de Deus, nós cremos, no Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele nos faz, Ele nos dá vida, mas, o que acontece, Ele diz, que, em nossos tempos, o ladrão, vem apenas, se não, para matar, roubar, e destruir, esta é a missão, do inimigo de Deus, do ladrão, das pessoas, que obedecem, a Satanás, e suas obras, são essas, para matar, roubar, e destruir, por isso, que o mundo, está pior, do que os tempos, de Noé, está terrível, está difícil, as pessoas, buscam a Deus, se jovens, não querem, nada, na vida, a não ser matar, roubar, e destruir, muitos jovens, para a glória, de Deus, seguem, os caminhos, do Senhor, que maravilha, né, mas, muitos, procuram, outros, atalhos, desviam-se, dos caminhos, de Deus, e sofrem, as consequências, tudo que você faz, de errado, na sua vida, você paga, mas, ele nos diz, que o ladrão, o inimigo de Deus, vem para matar, roubar e destruir, é o que está acontecendo agora, inclusive, esse vírus, que veio do inferno, veio para matar, roubar e destruir, também, é coisa do inferno, mas, está repreendida, em nome do Senhor, Jesus Cristo, está repreendida, o sangue, de Jesus Cristo, tem poder, conforme, a palavra nos diz, que nos tempos, da inserção, da Páscoa, foi, o anjo da morte, passando, Deus falou, para os filhos dele, Deus nos alerta, Deus nos avisa, Deus não nos pega, de surpresa, Ele nos avisou, de tudo, que está acontecendo, Mateus 24, pestilência, e nós, às vezes, não sabemos, o que fazer, não tomamos cuidado, mas, naquele tempo, Ele falou, passe o sangue, do cordeiro, nos umbrais da porta, hoje, Ele nos diz, que o sangue, de Jesus Cristo, nos lava, e nos perdoa, de todos os pecados, o sangue de Jesus, está em nós, nós, não precisamos, pôr-nos umbrais da porta, mas, temos a presença, o poder, a glória, o poder, do sangue de Cristo, em nossas vidas, que nos, liberta, nos protege, Jesus Cristo, Ele nos dá a vida, Ele nos ama, hoje, nós temos a proteção, em Cristo Jesus, A proteção, de todo o mal, vem em Cristo Jesus, por isso, que Ele nos diz, na parte B, desse mesmo versículo, de João 10, 10, mas, se o ladrão, o mal, vem para matar, roubar, e destruir, Jesus Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso, que deu sua vida, por cada um de nós, Ele nos diz, eu vim, Jesus Cristo diz, eu vim, para que todos, tenham vida, e a tenham, em abundância, se fosse complementar, a palavra seria, no céu, e na terra, você pode ter vida, abundante na terra, uma vida maravilhosa, uma vida de prosperidade, de bênçãos, de saúde, você tem que estar, com Deus, orando, buscando, obedecendo, suas leis, sua palavra, aceitando, ao Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor, e Salvador, da sua vida, proteja-se, meu amado irmão, já estamos, chegando ao final, do programa, aqui é a palavra, vida, viva, verdade, e vida, Jesus é vida, em nossa vida, palavra de vida, que vem de Jesus Cristo, palavra de vida, que gera vida, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe, sua vida, sua vida, maravilhosa, prosperidade, bênçãos, curas, milagres, aconteçam em sua vida, palavra de vida, que gera vida, eu sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lanter Lins, que te trouxe, essa palavra de bênçãos, para a sua vida, estamos chegando ao final, Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e, inscreva-se, me ajude, inscreva-se no canal, se você ficou até agora, que Deus abençoe a sua vida, inscreva-se no canal, tá bom, para trazer bênçãos, para a nossa vida, e para a sua vida, inscreva-se no canal, clica no sininho, compartilhe, nos ajude, tá bom, clica no sininho, aí no gostei, que o Youtube, também me ajuda, nisso aí, tá bom, você clicando, ele me ajuda também, já estamos bem, graças a Deus, de inscrições, né, então, você clica aí, me ajuda, inscreva-se, e vamos chegando ao final, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, um bom dia, boa tarde, boa noite para você, tá bom, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos, até o próximo programa, tchau, tchau, Deus abençoe você, e a paz do Senhor, para todos, tá bom, tchau. Tchau, Tchau, Amor